Fala galera da NET, é Carlota falando. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de League of Legends no canal e dessa vez uma partida ranqueada. É isso aí, uma partida ranqueada. Nós estamos aqui de Malfit no top e vamos contra um Singed no top, beleza? Bom, 70 de mana, 25 de mana e 50 de mana. Eu vou começar com isso aqui porque ele vai aumentar a minha armadura um pouco e eu não vou conseguir dar dano no maluco lá, né velho? Essa é a verdade. Deixa eu esperar um pouquinho para ver. Porque na verdade eu posso ficar upando. Deixa eu vir para cá porque eu quero ver o que é que esse Dr. Singed vai tentar fazer. Se ele vai querer... Ah, não disse? Não disse? Era fato que o rapaz quer fazer o proxy dele. Porque o problema é que eu gasto 70 de mana, velho, tá ligado? E se eu botar aqui, eu vou ter um ataque básico para me ajudar a farmar, entendeu? É, eu vou upar o W, tá? Mas deixa eu ficar aqui porque de repente eu upo o Q para conseguir mais alguma coisa. Mas eu vou upar o W. Vou começar o W que ele me ajuda a farmar. Ele tem... Gasta bem menos mana, entendeu? Entendeu? Bom, já lasquei ele. Ele já perdeu aí. Ele perdeu muito mais vida do que eu. E ele perdeu de fazer o proxy dele, né? Então, tá bom. Ele tá com o quê? Peraí, deixa eu sair daqui que essa espécie dormindo, deixa eu sair. Aí, aí eu perdi vida demais por causa do veneno dele e dos minhas, né? Então, um pantomiminho, um minho bloco. Vou pegar ali um voodizinho batendo nele. Tive que flechar, velho. É, me lasquei. Me lasquei total aqui, velho. Nossa, que vacilo. Não dá nada, não. Vamos pegar pote aqui até o talo e voltar para ali. Um sig de pegar aqui não me assusta não, tá? Vamos lá, calma. Droga, velho. Hum, errei ali, velho. Errei ali só não, né? Errei bastante. Achei da pedra dos minhas aí. E vamos upar aqui. Olha, olha como ele apoiou dos minhas. Olha só. Caraca, velho. Olha só. Olha só. Nossa, difícil, difícil, tá difícil Mas a gente vê o que a gente faz, né? Tem estresse não Vamos lá, eu vou fazer isso aqui Eu vou começar pela resistência mágica Pra eu tomar menos dano dele, tá? Melhor que eu faço Eu não devia ter tomado aquelas potes todas Mas muita potes desnecessárias Foram duas mortes minhas de vacilo Entendeu? Mas não tem problema Olha só o que vai dar Dei um aqui pro meu licinho Certo? O Gragas, ele tá bem de farm Mas, tipo, o licinho ganhou aqui Pra mim isso é legal O Singd não usou o teleporte dele Vamos frisar essa lane Né? Ele vai tentar fazer o proxy É... Eu não tô muito preocupado em impedir o proxy dele não, tá galera? Porque... É uma coisa que eu não vou conseguir fazer Só que eu já tô perdendo a lane aqui Eu vou tentar usar meu teleporte Assim que der Ah, velho Tenha dó, velho Tenha dó, velho Tenha dó O cara vai acampar Que hard Deixa quieto Fica quietinho aqui embaixo agora Perdi Perdi Não perdi Ó, mesmo assim Veja o que é que tá sendo assim É... Ui Bom pra mim O que eles estão gastando de tempo Se bem que meu time não tá aproveitando tanto, né? Mas o que eles estão gastando de tempo Comigo aqui E ainda assim O meu Farming tá muito parecido com o do Singd A diferença é que ele pegou o kill, né? A diferença é que ele pegou o kill Mas olha só Ele pegou o kill Olha o level dele Esse cara não sabe jogar de tempo não Porque ele tá... Ele tá... Tipo... Sei lá, velho Que peste ele tá fazendo Agora o meu problema é que eu tô sem mana Mas o que eu queria fazer era pokear ele Pra dar um all-in, sabe? Agora ele vai me dar dedada É difícil Difícil Eu tô sem bota É bem difícil Bom, deixa eu pegar isso aqui Agora é difícil, né? O cara acampou Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Não valeu a pena não Mas vamos lá Vamos com calma Nossa, muito sem dano ainda Muito sem dano ainda Calma, caladinho Caladinho, meu filho Só tem calma Estou indo mais rápido que posso Desmagar É difícil, velho Galera, tá acampando um hard aqui É, bicho Tá foda Tá foda Foi eliminado. Maniado foi eliminado. Pode ir embora, meu filho. Ah, tá difícil, velho. Não sei não. Vamos com calma. Calma, calma. Esfria a cabeça e calma. Bom, conseguimos empurrar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir básico. Eu tô sem nada aqui, velho. Ele vai de novo botar o Zezerhote dele lá. Pera aí, velho. Eu preciso dessa botinha, sabe? Preciso da botinha. Preciso fechar isso aqui. Vou pegar duas potes. O jungle em falar de mim é um palhaço mesmo, né, velho? Bom, vou parar de olhar esse chat, não tá me adiantando em nada. Não tá adiantando em nada eu tô olhando esse chat. Deixar a gente resolver isso aqui logo. Pronto. Ele gastou a mana dele. Toma aí, otário. Eu ficar nervoso aqui não vai adiantar em nada, gente, entendeu? O time já mostrou claramente que não vai me ajudar. Vamos lá. Dá o golzinho aí. Acabou a fumacinha, meu filho? Acabou a tua fumacinha, foi? E agora? A minha... A minha equipe levou a tua primeiro, foi? Hum... Falta um dano, velho. Calma. Hum... 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 Bom, a gente conseguiu botar ali a wave Deixa eu ir base agora Pra gente fazer umas coisas, né velho O que é que acontece Eu quero fechar logo isso aqui que eu já comecei, sabe bicho Mas Eu vou partir agora pra vir o tanque Vou partir pra capa de fogo Vamos fazer a capinha de fogo De boa, vamos pegar aqui umas potes, né E uma pink Vou gastar o tempo pra lane mesmo Não tem como ajudar ninguém Melhor Agora tenta pokear ele aqui A troca foi minha, queria dizer não, né O inimigo foi eliminado Opa, morreu Que bom, velho Quero só empurrar aqui o máximo que eu puder Mas de novo O cara aqui Mais um gankzinho, né Não digo nada Vamos pegar isso aqui Vamos pegar também a armadura Sozinha Pô calma, não dá nada não Não dá nada não O midi tá mandando bem Isso é o que importa O midi tá estompando o fizz Isso é o que importa Se bem que eu vou fazer uma coisa com você É melhor ele não vir pra cá não É melhor realmente ele não vir não Porque tipo O que adianta vir agora, né Eu já tô 0-4 Tipo, é melhor realmente ele forçar na lane Que tá ganhando Que ele vir pra cá, cara Eu vou tentar segurar o que eu puder Entendeu Acho que é melhor pra gente ganhar esse jogo É isso realmente Não tem nem o que dizer Não tem nem o que dizer Vamos botar você aqui Peraí, velho Peraí, essa porra desse negócio aqui Pronto Pronto Vou botar mais um pouquinho aqui Só mais um pontinho aqui Pra facilitar a nossa vida Tá vendo Pronto Pronto Olha aí Nós vamos à torre A gente tá inovando A gente tá inovando Mata ele Pronto Só mata ele Só mata ele Pronto Avançamos Boa Deu bom Deu bom Deixei base Então Vou fechar alguma coisa Eu vou fazer o seguinte Vou fazer a brasa E a bota de CDR logo Tá ligado Cadê aqui Capa de fogo Meu filho É 500 Dá não Pra fazer mais nada não Vamos embora Ulti 27 segundos Estou indo mais rápido que posso Bom Lá em cima Tá avançado Avançamos aqui A wave Já estou batendo lá Na torre de lá O que a gente pode fazer aqui Vamos tentar levar isso aqui Vai minha filha Farme minha filha Tchau Tchau Ai, ai Essa foi tensa, viu Tá, o que é que eu vou fazer, velho Outra coisa que eu vou fazer é o Zezerot, sabe É outra coisa que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer primeiro o Zezerot até Do que, deixa só a brasa aí mesmo Vou fechar primeiro o Zezerot Porque aí a gente deixa uma linha avançando, é melhor, sabe Tá meio complicada essa partida Eu não fui muito bem Essa é a verdade Eu tô de ult, não Mas quando eu nascer Dois, um Como meu filho, como é que eu vou Tem como não Tem como não Então, eu vou fazer uma linha avançando, é melhor, sabe Então, eu vou fazer uma linha avançando, é melhor, sabe Então, eu vou fazer uma linha avançando, é melhor, sabe Eu vou fazer uma linha avançando, é melhor, sabe O que é isso? Vou pra cá É só esperar, velho O problema é que como eu não escalo e eu tô muito fraco Tipo, eu ainda não tô fazendo grande coisa Então se a gente segurar um pouco o jogo Ao ponto de eu ficar mais forte Acabou, velho É só isso É só ter calma Só ter calma Só ter calma Aí vai morrer todo mundo ali Olha só Eu não tenho TP Não tenho o que fazer não Gastei o TP na outra luta Gastei o TP na outra luta Não tenho o que fazer Corre mesmo, minha filha Corre mesmo Hum Não vou não, meu filho, não. Me desculpa, mas eu não vou não, tá? E mesmo que eu morra aqui, velho? Já morri tanto. Vamos lá, fechar item, né? MS está fazendo tanque? Ah, ela tem isso aqui, é por isso que ela não levou dano, velho. Eu acho que ela estava com isso ativo. É capaz de ter sido. Bom, aí a gente fechou isso aqui, ó. A gente agora vem pra cá de novo. E a gente está ficando mais tancudo, entendeu? A gente está ficando... O problema é esse, velho. É a galera toda hora lutando, cara. Tipo, pra que lutar, velho? Deixa eu formar isso aqui. Deixa eu formar isso aqui. E assim... Eu não quero saber nada aqui Ele salvou-se, mas tá aí, ó Olha a vida dele sim, eu já vi ele sim com 200 de vida Fazer muito mais do que esse cara fez Aí o cara pega e vem falar de mim, tá ligado É para mesmo Entendeu É isso que eu acho engraçado, tá ligado Olha a vida do cara, full life e não faz nada Tá ligado, não faz nada Mas ele é o pró, é o cara que Tá sendo, sai daí, rapaz O jungle não tá indo, tô indo pra quê, velho Meu Deus do céu Enfim, vamos embora Ainda confio nesse jogo, tá, pessoal Ainda acho que dá pra ganhar Sabe Ainda acho que dá pra ganhar Sinceramente, a gente tá bem com as lanes Estamos com poucas kills a menos, cara Isso não quer dizer nada, velho Sabe Dá pra ganhar ainda o jogo Entendeu Deixa eu deixar o Zezerot aqui que eu vou top E pelo menos ajuda a manter a lane mais avançada, tá ligado Pô, não vou botar esse Zezerot agora não, velho Eu vou puxar aqui Olha o bot como é que tá avançado, tá vendo Olha o bot da gente como tá avançado É O que é isso? Eu saí fora O Kareishi me salvou Mais Tá com muito dano aí, cara Não ganha se não quiser, velho Olha o dano que a gente deu nos caras, velho Aí, ó Aí, é GG, velho Tá vendo aí, ó GG Deixa eu ir logo aqui e deixar isso aqui Aí, eu vou deixar isso aqui Segura não, meu querido É que tem dois O Kareishi O Kareishi O Kareishi O Kareishi Peguei O Kareishi O Kareishi E aí E aí O Kareishi Vamos lá. Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá vendo, galera? Eu falei a vocês, é só ter calma, velho Vocês viram? É só ter calma, velho, tá ligado? O problema é que a galera fica com a neura, fica com um xingamento, com agressividade Não adianta, tá ligado, velho? Vamos pegar isso aqui E vamos pro bot Vamos dar TP aqui logo Para agilizar Lá tá sem torre Vamos botar você aqui Vai puxar isso aqui rápido Leva o objetivo Ah, yeah O que é que eu falei a vocês? Fiquei tranquilo Fiquei calmo, não disse nada Caramba, caramba Lênin fez, é só uma parte do jogo, galera Entendeu? A Lênin fez, ela é uma parte do jogo Ganhamos Um 7-9 Um 7-9 Mas, fiz a minha parte, como eu falei Não consegui, né? Fui Fui Campado, né? Lá no top E não tô dizendo que isso é culpa de ninguém Não Fui campado, morri Acho que uma vez foi vacilo meu As outras não Foi realmente um gangue bem dado E, tipo Sing de Gragas Estancam Então eles dão dive de boa, né? E como eu tava realmente atrás No jogo Acabei Realmente morrendo Mas eu tava morrendo Pra um Sing de Pongragas Sing de Gragas Não vão carregar jogo Tá? Quem carrega jogo Eu digo no meu elo Se for o Mataiarro Ele carrega de Sing de Mas no meu elo, não Então É... Ele não ia carregar o jogo O importante é que a gente tava Mantendo essa defraga de kills Se você olhar esse número de kills Do Sing de E do Gragas Você vai ver que, na verdade Nossos queros estavam Talvez ficando mais fortes, entendeu? E a gente tem uma fucking calista, velho Que é um campeão fantástico Entendeu? Muito bom Né? E o cara jogou muito bem Me salvou Tipo Me botou com a Com a A ult dele, né? E isso Ao ele fazer isso Mostrou realmente Ter uma noção Porque ele não manteve o suporte Com a ult dele Ele me manteve Porque eu tinha muito mais chance De ser o start Eu era o start do time Eu tinha que chegar no meio De todo mundo pra tancar E se brincar Pra se morrer Pra eles matarem o resto Tá? Então isso acabou levando a gente Até a vitória Tá certo, pessoal? Então Se liguem nisso Vocês tem O jogo tem várias etapas Ele tem Late game Early game E mid game Ele tem a fase de lane phase E a fase das team fights Quer dizer Você não precisa ganhar Todas essas etapas Pra você ganhar um jogo Tá certo? Você precisa derrubar o nexus Pra ganhar o jogo Então você pode de repente Começar mal na sua lane phase De repente na team fight Fazer uma diferença Tá certo? Seu time pode Você pode estar com uma comp Você pode estar com um campeão Que ele está destinado realmente A possivelmente perder a lane phase Porque ele é fraco na lane phase Ele vai ser forte nas team fights Entendeu? E a lane phase Ela é muito curta Ela é a menor parte do jogo Se você passar por ela Mesmo perdendo Não ficar na diferença tão grande Quando você acaba com a lane phase Ou seja Quando as primeiras torres caem Você já parta Pra começar a ter team fight Você dá roaming Andando pelo mapa com o time Você pode reverter isso Muito fácil Beleza? Então é isso aí Um abração Obrigado E aquele Fui Eeeh 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 Eeeh